O que é isso Altef 9? Epá, espera! Não pode ser, 1300 frames, está tudo doido! Está tudo maluco pá! Olha esqueci-me de configurar o som Não estou a usar aquilo se calhar O que você está fazendo? Onde está o áudio? Porquê? E agora o... Já está, vá! Eles estão perdendo tempo em coisas desnecessárias Eles têm controle completo do ecossector! Ahn... Como é que eu agora faço? Para mudar o layout da arma? Epá, temos um aspecto. L Onde é que diz isso? Será no L? Ok, então... Na roda do rato Parece um Crysis O que é isso? O que? É a arma, cara! Parece boa o Crysis Tá, com o que é isso? Eu não te... Eu não vou te... Eu quero te.... O que? Como é que fizeste? No Ti? Ameas Forças está em controle do Sector É no Ti... Ahn... Quanto boletos tenho assim e se for assim? 21 36 Poxa não sei quais é que são que O que é que é que é o ponto tão longe da zona? A não sei Já não é no X Pode trocar isso Eu vou ver E como é que se usa o pre-pro? É no G? O que? O pre-pro Não, 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 eu tenho o coiso Tenho um drone Eu deixei ler O que? 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 Espera, está aqui um Por favor, eu precisava de ser o primeiro Porque a minha coisa não fosse uma morte Mas sim um kill Muitos E eu estou morto. E eu estou morto. Parece bem. Parece bem. Tem que estar ligado. É. 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 Vai. É. 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 O que é que está acontecendo? É difícil, isso é difícil, ok, vamos lá, sniper Boxtrot sector has been captured by hostiles Obrigado 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 Estou de estreias com as horas, está bem? Não, 1h25 Isso é fixe, poderes mudar o scope no meio da ronda, não é? Mas como é que eu sei qual é o que me vai dar mais... Pode dizer ali Ah ok Está ali ali Este é o melhor Quem subiu? Quem subiu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está muito giro, não está? Está muito giro Está giro Um objetivo está sendo invadido A CIDADE NO BRASIL 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 Eles capturam todos os segmentos de Alpha. Cuidado! 170 graus! Muito bem para julgar. Nós passamos por meio de reenformentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Foxtrot sector has fallen. U.S. troops in control. Dumb fuck. You dumb fuck. Police! I need help! I need help! I need help! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Emergencia supplies Head up to the marker The majority of sectors are under our control They have control of Eco-Sector Difficult 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 Twilight E aí, estava aqui à frente. Damn son, it's difficult. E aí, está aqui. 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 Oh, come on. Another bug found. Hostiles occupying most sectors. Force them back. They've captured all of us. Hey, not fair. Not fair. Not fair. E aí, not fair. Dude, I'm in the tornado. And I'm going to die. And I'm going to die. And I'm going to die. I'm going to die. And I'm going to die. I'm going to die. I'm not going down. Midair, yeah! Oh, yeah! Fret tone! Ten degrees! Far away! Fret tone! Alert controls have been paid to control in several sectors. And he got me. . 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 Ei, ao lado! . 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 Good. . . Target is down! Eu tenho um! Meu sentry está listo! O que é o que é o que é o que é? Peguei! Peguei! O que é isso? Eles estão tomando todos os Eles estão tomando todos os O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você conseguiu.